Olha só todo mundo doido pra ver o caminhão da Coca-Cola Meu Deus do céu, que perigo Eita, chegou, chegou pessoal, chegou Chegou o caminhão da Coca-Cola, a caravana Olha que lindo, ela é toda aberta hoje Aqui eu consigo ver pessoal, que um dos caminhões é aberto Ele tem a visão total da caravana Babau É, ao vivo pra vocês Caravana da Coca-Cola Ah pessoal, todo mundo Valeu pessoal, valeu garoto A igual a filha merece, olha que coisa linda É pessoal, Coca-Cola fazendo história em Guapiara Trazendo o Natal, sempre encontra o caminho O Natal sempre encontra o caminho Olha lá os ursos, que lindo Acompanha com a gente pessoal, olha lá o ursão Olha lá rapaz do céu, que legal Nossa, que expectativa, olha lá caindo neve, que da hora Acompanha com a gente, curte e compartilha Caravana da Coca-Cola, caravana da Coca-Cola passando em Guapiara É, pela primeira vez, você é ao vivo com a gente na Rádio Web Guapiara Olha só o tanto de gente aqui ó, nessa expectativa Vamos ver lá se nós conseguimos gravar mais, se eles vão travar né, vamos ver É pessoal, Natal é lindo E aí foi o caminhão da Coca-Cola Ah, é muito rápido Podia deixar um pouquinho mais pra nós tirar umas fotos aí Mas elas tem outro, quantas cidades que não vão passar Quantas crianças não vão ver E aí, olha essa multidão Se é nessa cidade pequena que é Guapiara Imaginem outras cidades Olha só como movimenta a nossa cidade com esse evento E foi lindo, maravilhoso Ficou gravado pra gente na nossa memória E claro né Ana, tudo bem Ana? E claro, fica gravado Tcheli, um abraço E claro, fica gravado